Roda a vinheta! Aô, treino bonito, bom, eu sou o Milheiro Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, eu vou deixar o dedo no like aí, graças a Deus o Gustavo passou por este livramento, não é verdade? Vamos aí atingir 3 mil likes neste vídeo, o like é muito importante pra gente, turma. E já comenta aí abaixo o melhor comentário, eu vou fixar neste vídeo. Lembrando que eu leio todos os comentários do coraçãozinho, o like, então comenta aí. Seu comentário é muito importante pra este vídeo e se inscreva no canal, vamos atingir aí em breve, né, 1 milhão de inscritos. Será que vamos ter a placa douradinha até o final deste ano? Ajuda a gente aí, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram também, muito conteúdo massa por lá. A gente mostrou uma frase motivacional do Gustavo Lima lá no nosso Instagram, muito massa. Pra quem gosta de compartilhar nos stories e tudo mais, a gente colocou lá, tá? Bom, turma, o Gustavo Lima passou por uma tour recentemente, semana passada mais precisamente, onde ele passou por alguns países como Portugal. Vocês acompanharam aí, quem acompanha o Gustavo nas redes, inclusive a gente já fez um vídeo aqui falando sobre esta tour do Gustavo. E nessa tour do Gustavo Lima, ele acabou utilizando o seu novo jatinho. Isso mesmo, um jatinho que comporta 16 pessoas. Isso mesmo, tem 16 lugares esse jatinho que o Gustavo Lima adquiriu faz um mês atrás. E ele tem, podemos dizer, né, ele pode sobrevoar durante 15 horas. Então ele pode passar de um continente para o outro. Tranquilamente. O Gustavo Lima acabou desembolsando 250 milhões nesse novo jatinho, nesse novo avião dele aí, né. Turma, tem gente que se assusta, né? Pô, 250 milhões pra gente é muita grana, mas pro Gustavo também é muita grana. Mas a condição, né, financeira do Gustavo é algo surreal, né. E outra, como ele falou na entrevista que eu vou mostrar pra vocês, é uma coisa para a segurança dele também, já que ele viaja muito. E ele adquiriu esse jatinho após também ele ter problema com o seu antigo jato, que ele acabou vendendo. Faz um mês que ele tá com esse novo jato, o jato anterior a este que ele está, ele acabou, ele acabou revelando em uma entrevista com o Léo Dias, que saiu hoje, um problema que ele teve em Petrolina, indo de Petrolina pra Goiás, pra Goiânia, né, junto com a Andressa Suíta. E eu vou colocar aqui o Gustavo falando sobre este momento, desse problema que ele teve com o seu antigo avião. Confere aí. Que avião foda, cara. Gostou? É novo? É novo, é nosso novo. Acho que é o novo meio, né, da gente trabalhar, da gente cumprir os compromissos. Muita gente acha que é luxo, mas não é, cara. É necessidade. É necessidade. Total, Léo. Explica, assim, vamos lá. Esse avião você tem há quanto tempo? Isso. Acho que tem um mês. Ah, é? Um mês que chegou. E qual a diferença do anterior? O anterior é menor. Olha, Léo, assim, a cada dia que passa a gente, pô, tem que investir na segurança, de voo, ainda mais que a gente praticamente vive dentro de um avião, viajando, né? Ainda assim, um avião mais novo, um avião que tem autonomia muito maior, né? Então, assim, eu já passei vários perrengues com o avião, né, cara? Então, assim, a gente, eu não entendo nada, eu só entro e vou viajar, né? Então, assim, a gente preza pela segurança a cada dia mais, porque, pô, você coloca aqui dentro, né? A gente, a família, os filhos, cara. E a gente que vive nessa rotina louca tem que ter segurança. Que perrengue? Você já passou perrengue, sério? Pô, cara, eu passei um perrengue uma vez de petrolina para Goiânia, no antigo avião que eu tinha. Tenso, tenso. Acho que teve uma pane na asa e todo esse sistema de ar que joga para dentro do avião e sai. Quebrou alguma coisa, cara. Caiu as máscaras. A gente teve que descer. E ao avião, você não via um palmo na sua frente, porque toda essa peça e aquele óleo, né, que tem para girar a peça, aquilo tudo virou fumaça e jogou para dentro do avião. Então, a gente saiu de petrolina, na hora que a gente estava passando mais ou menos ali em barreiras, na Bahia, ali, vitória da conquista, a gente teve que descer para poder tirar tudo, aquela fumaça dentro do avião. É fácil um filme, entendeu? Não, cara, você estava vivendo essa, né? A gente só... E foi, cara, foi muito tenso e muita fumaça, Léo. Todas as máscaras caíram, tudo caiu. A gente teve que descer para 3 mil pés e isso foi o grande problema. Quanto mais o avião mais baixo, mais ele consome combustível. E a gente tinha uma certa autonomia. Quando a gente jogou lá para baixo, a autonomia caiu para a metade. Nem para a metade, a gente não conseguiria chegar em... Aí a gente tentou contato com barreiras, não tinha vitória da conquista, o aeroporto... Você era à noite? À noite, 3 horas da manhã. O aeroporto de vitória da conquista fechado, o aeroporto... Tipo assim, a gente estava no meio do caminho, não dava para chegar e nem para voltar para onde a gente estava. Então assim, cara, foi a situação mais desesperadora. A hora que eu cheguei aqui na frente, aqui no outro avião, os meninos tudo correndo de oração, fazendo oração. Eu falei, agora acabou mesmo. Então assim, são coisas que passam no dia a dia e eu não exponho muito o que eu passo, essas coisas. Então, mas cara, foi assustador. E toda vez que eu entrava no avião, eu sentia aquele cheiro daquela fumaça, querendo ou não. Então, ó... Foi o avião anterior? Foi o avião anterior. Foi um perrengue. Bom, um avião muito seguro, muito seguro. Mas se você não tivesse, se não fosse um avião seguro, com certeza a gente teria caído. Quando ele fala autonomia, é a capacidade do avião de voar, de tempo de voo. Então assim, você veio do Brasil com esse avião? Com esse avião, direto. Quando você foi pra Boston, o avião tinha autonomia pra ir pra Boston ou não? Acho que a autonomia do outro era nove horas. Esse aqui são quinze horas. Então assim, você tem... E tudo aqui é dois, né? Tudo de recurso pro avião, se uma tela queimar, você tem outra de reserva. Se negócio de incêndio, eu tenho outro de reserva. Então é muito mais segurança. E pra gente que vive nessa rotina louca... Puts, acho que a gente tem que investir na nossa segurança, né, cara? É importante. Rapaz, que momento, hein? Meu Deus do céu. Tem coisas assim que a gente não sabe, né, que os cantores passam, porque eles não mostram tudo que acontece com eles. Você imagina, você tá dentro de um jato e ele tá cheio de fumaça, turma. Você tá doido. E aqueles barulhinhos de avião de dentro, meu... Inclusive o César Menotti, ou foi o Fabiano que falou em uma entrevista, que ele não anda mais de jatinho, né? Porque ele já passou diversas experiências ruins. Tem uma dupla muito famosa que eu troquei ideia com eles, né? Na porta do hotel, depois do show. A gente ficou lá na resenha. Não vou falar aqui com quem é o cantor, porque ele mesmo não revelou essa história, então não tem porquê eu falar quem é, né? Falou que teve um problema muito sério também, indo até o DVD que a gente estava. O problema de avião. Então assim, turma, os artistas passam por diversos problemas, né, em relação ao transporte aéreo. Infelizmente aí, recentemente, né, a Marília nos deixou por problemas também, além do avião, do problemas da estrada, né? É, então é muito complicado o transporte aéreo. A Juliana mesmo, a gente já passou por algumas turbulências pesadas com o avião. Comercial, não foi com jatinho, né? Jatinho falam que tem mais problemas que os aviões comerciais. E a Juliana, quando ela vai viajar, ela prefere ir de ônibus do que de avião. E quando ela vai de avião, cara, você tem que ver como ela fica. Ela fica branca, boca roxa, passando mal. A última vez que a gente foi pra Goiânia, eu tive que chamar a aeromoça pra atender a Juliana porque ela tava passando mal real. Pensei que ela ia desmaiar. Então, assim, tem muitas pessoas, além dos cantores, que tem este receio ou algum trauma que passou, alguma turbulência que passou e carrega consigo, né, este trauma aí de um acidente aéreo, de algum trauma sobre o transporte aéreo, que é um caso avião, já tinha um helicóptero. Graças a Deus não aconteceu nada com o Gustavo, né, de pior, podemos se dizer, graças a Deus. Mas é uma história muito marcante aí na carreira do Gustavo Lima. Acredito que isso tenha acontecido ou em 2020 ou 2021. Mas um mês que o Gustavo Lima comprou este novo jatinho, um super jatinho, ele falou, né, aí como vocês acompanharam na entrevista. Mas tá tudo certo, graças a Deus, né. Deixa o dedo no like aí, comenta abaixo o que vocês acharam sobre essa área, esse desabafo aí do Gustavo. E, ó, tchau, obrigado! Amanhã a gente volta com o vídeo novo. Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí